E aí, cara, ó. E aí, mano, ó. Tudo bem, velho? Sou a Peppa, velho. E aí, tudo bem? Não corre, não, mano. Sou a Peppa, velho. Aham. Sim. Tudo bem? Sou a Peppa aí, velho. Sou a Peppa, ó. Sou a Peppona, cara. Eu sou a Peppa. E aí, galera, ó. Mano, tô aqui, velho. Olha com o que eu tô aqui, galera, ó. Tô com a Peppa, mano. Ah, meu cachorro aqui, mano, ó. Me atacando aqui, ó. Mano, olha isso aí, galera, ó. Olha isso aí, cara, ó. Porco com boi. Imagina que bizarro. E você vê na buça aí? Meu amigo. Você nem dorme mais, cara. Eu não acredito no que eu ouvi. Vamos lá. Vou soltar o banco, galera. E aí, mano, ó. Calma aí, galera, ó. Vou pegar essa arminha aqui, ó. Mano, Peppa assaltou no banco, galera. Já vi só um GTA mesmo, hein. Isso aí é pra matar gente. Ali, mano, ó. Olha só os policiais, ó. Aí, toma aí, policiais. Nossa, velho. Caraca, tu filou a porta, mano. Nossa, ó. Ó, sorveteira, ó. É a Vim. Terminado de matar. Legal e bonito. Aê, galera, ó. Vamos, vamos. Nossa, olha lá. O carrinho, galera, ó. Tá ali, ó. Vivo. Olha, 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 olha. Meu Deus. Agora. Não, 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 não. Ó, ó lá. O que é isso, mano? Aê, galera, voltou a Peppa aí, mano. Peppa voltou, galera. Tava, tava, tava estranho, tava. Peppa Pig. Peppa Pig. Olha o copter ali, ó. 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 Toma aí, ó. Toma aí, toma aí, toma aí. Ê, mano, ó. Falei que podia ser da Peppa, galera. Galera, olha isso aí, mano, ó. Ó, tá pegando fogo, mano, ó. Tá aqui, ó. Nossa, travando, ó. Já tá dando merda? Falou. Oxi, caralho destrutivo, oxi, sei lá. Caralho destrutivo, galera, ó. O que que eu faço? Ó, olha, eu escarrei, mano, ó. Ó, Peppa. Mano, olha a cabeça da Peppa, galera. Olha isso aí, mano, ó. Ó, 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 ó. Ó. Chega! Nossa. Meu Deus, nossa, ó. Peppa voou, mano. O que aconteceu? Não sei. Olha aqui, ó. Ó, o que que você tá fazendo aqui, polícia, ó? Não interessa pra você, palhaço. Vou pegar vocês agora, ó. Ó, e aí, cara, ó. Toma aí. Nossa, mano, toma. Uma dura. Carra, cara, cara. Cara na cara. Virou isso? Quê? Cara na cara. Ó, esse carro aí é bala, hein, ó. Não sei, mano, ó. Caraca, mano, ó. Carrinho aí, ó. Tá uma merda! Calma, 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 calma. Vira aqui. Nossa, eu não vou subir, galera, ó. Nossa, eu não vou subir, galera, ó. Bora subir, bora subir, bora subir. Vambora, galera, ó. Falou a polícia. Fala, polícia! Uhul! Cadê ela? Cadê? Aqui? Hum? Ó, tamo uma casa ali, galera. Vamos lá, mano. Esperando aquela casa ali. Nossa, mano, ó. Que arma a polícia, hein, ó. Vamos subir, galera, ó. Tamo subindo, ó. E lá! Nossa, lá! Que casa é essa, mano? Que lugar é esse? Lugar mais estranho, mano. Calma, 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 ó. Ó, cadê a polícia, mano? Vou esperar a polícia, galera. Calma aí, ó, ó. Calma. Calma. Calma aí, ó. Ó o Pepinho aí, ó o Pepinho, mano, ó. Da hora, hein, galera, ó. Olha isso aí, mano, ó. Pepinho aí, ó. Cadê? Os carros não vão vir, não? Ó lá, 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 lá. Tá vindo, ó, ó, ó. Ó. Ó, tá vindo tudo pra cá, mano. Ó. Cadê, ó? O que é isso aqui? Ah, é um bicho aqui, né? Cadê? Não vão vir aqui, não? Ah, vem aqui a polícia. Ah, eles estão ali, ué? Eles vieram pro carro ali, eu não vi. Ou eles vieram de trás? Cadê? Cadê o carro deles? Ou eles subiram aqui? Ué? Como vocês vieram pra cá, mano? Olha, ó. Olha isso aí, mano, ó. Olha isso aí, galera. Mano, o carro da Patronica Nina, galera, ó. Olha isso aí, mano, ó. Nossa, velho, pô. Caraca, pô. Uhul. Caraca. Você viu ali, mano? Deu uma pulgadinha ali, galera. Calma aí. Nossa, mano, ó. Meu Deus, cara. Mano, que bizarro, galera. Olha isso, mano. Que bizarro, mano. Isso é o mais bizarro do mundo, sério. Eu queria muito saber quem foi o cara que fez isso, mano. Sério, quem foi o cara que fez isso aqui, mano? Quero muito saber, galera. Se o cara que fez isso aí aparecer aí, mano, comenta aí, velho. Olha isso aí, mano. Nada a ver, mano. Voando mesmo, ó. Ó a piscina, ó. Será que a gente cai no lago, galera? Colou, patrulha! Não, 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 não. Uhul! Uhul! Não, não, não! Deu carro. O carro caiu, né? Deu carro. É, sumiu. Ah! Ah, não. Chequeira. Calma! Ah, bugou, mano. Bugou, bugou, bugou. Oxi! Sobei. Não, 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 não. Calma, calma. Calma. Calma, parou isso. Desce agora. Desce. Ah, desce. Aí, aí, aí. Dois mil anos depois. Vambora, galera, ó. Vambora, vambora. Uhul! Balou! Nossa, lá! Ó! Meu Deus, ó lá! Nossa, lá! Ó, que bizarro, mano, ó! Que isso, galera! Ó o carro da propulsão, menina, mano. Quero sair da polícia pra mostrar pra vocês, galera, ó! Loucão, mano, ó! Tira! Não, 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 não! Oxi! Nossa, que que é isso? Atravesei os prédios, como assim? Que aconteceu, velho? Ow! Que isso aí, mano! Pra ver seus prédios, galera! Que que é isso, mano! Isso aí não é normal, não, mano! Isso aí já é bug! Se chama, sabe o que é bug? Ó, vamos ganhar em cima! Ó, 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 galera! Ó, 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 ó! 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 Pula! Caí! Caí, aí, não! Passa! Sumiu! Bagulho! Mano, galera, ó, terminar o vídeo aí, mano! Muito da hora, galera! Olha o tamanho desse carro, galera! Olha isso aí, mano! Ó lá! Apareceu outro carro ali agora, ó! Oxi! Olha aí! Caraca, galera, o tamanho... É do Chase, né, galera? Ó, o menino tá tirando foto do... Cadá pra tirar foto? Não sei! Tem um negócio lá de reboque, mano! Cê é louco, hein! Ó! Ó, brabo, hein, brabo, brabo, ó! Vamos subir aqui, sobe aí, Pepinha! Ô! É pra subir, ó! Não é pra... Não é pra... Oxi, ó! Essa Peppa aí tá... Tá molenga, hein! Oxi! Aí, ó! Olha isso aí, galera! Tem os cônios aqui, mano! Vale, hein, galera! Deixei pra mostrar no final do vídeo, mano! Ó! Caraca! Então, tá bom, galera! Esse foi o vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixa o like! Tchau!